Se se travam com a espiração... O que é forte neste carro seria a trabagem realmente é muito boa e o chassi, mas a estrada é uma merda, o chassi não lhe dá para ver que é muito estreita. Mas a trabagem, não se pode fazer nada porque o chassi está tudo em casa. É muito forte. O que é muito interessante? O que é que é muito importante? O que é que é importante? É muito importante. Veja lá onde as voltas. Na verdade não, mas a gente devia travar em cima não é? A situação destas a curiosidade é que temos mais ou menos. O carro é muito bom. Eu já andei noutros dias, noutras demonstrações em estradas, o chassi, o carro é espetacular.